Música Chegamos agora na PAI Momento especial pra nós Com essas mães queridas Mães que se dedicam, mães que se esforçam Mães que ganharam um presente de Deus São crianças com habilidades emocionais E acima de tudo são crianças que geram Muito mais amor e essas mães São guerreiras e merecem todo o nosso respeito Todo o nosso carinho e toda a nossa admiração Vocês são exemplos pra gente Vocês são exemplos de quando se ama Quando se cuida, quando se protege Você consegue desenvolver as suas crianças Feliz dia das mães Feliz dia das mães, essas minhas guerreiras da PAI E que Deus continue abençoando cada vez mais vocês Música 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 Estamos agora comemorando o dia das mães No Colégio Francisco Matos Acompanhando uma bela apresentação das nossas crianças Fortalecendo esse vínculo da escola Com a família Principalmente com as mães Que é o maior presente que Deus nos deu Amor incondicional Amor verdadeiro Amor lindo É de mãe por filho Por isso nós queremos agradecer a todas as mamães E viva as mamães da escola Francisco Matos E que Deus abençoe a todos Parabéns a todos que compõem essa escola Que se dedicam Para transformar a educação de peritoral E fazer a formação dos nossos cidadãos Estamos agora no povoado Precateira Nessa nossa jornada De abraçar e beijar todas as nossas mamães da nossa escola Feliz dia das mães Nesse momento muito especial Que Deus nos abençoe sempre Momento muito especial para a gente Estamos aqui agora entrando na nossa zona rural Estamos no distrito da Canané Onde unimos o barro e Vila Boa Esperança Para dizer as mamães que a escola é delas E dizer do nosso amor e nosso compromisso Que nós temos por vocês Feliz dia das mães Vocês são amor incondicional Vocês são amor verdadeiro E é isso que nos inspira A fazer mais e mais e mais Pelos nossos filhos e pelos seus filhos Viva as mamães de peritoral Fazendo a comemoração do dia das mães Com a Secretaria da Mulher Evento organizado pela nossa Secretaria Dudu Araújo Com muito carinho Com muito amor Com zumba Com vários presentes Enfim Para dizer para as nossas mamães Que a gente ama Elas de maneira muito especial Porque o amor da mãe É amor incondicional E não existe algo mais lindo Do que amor de mãe E merece todo o nosso reconhecimento Parabéns a todas as nossas mamães de peritoral E que Deus possa continuar abençoando vocês Mais e mais E que Deus possa continuar abençoando vocês E que Deus possa continuar abençoando vocês E que Deus possa continuar abençoando vocês